Música Só que garotinha bacana aqui, nosso amigo Paulo Olha pra aí, ó Garotinha de luxo aí, ó De dois pontos aí, pra vender por mil e oitocentos e cinquenta correndo Mil e oitocentos pra essa garota? É o dois pontos, agora eu dirijo por mil e oitocentos Ah, você tá acabando de dois pontos, né? E o preço de vender? Mil e oitocentos É leiteira, né? Filha de vaca de leite, pessoal Olha pra aí É luxo Valeu, Paulo É isso aí, pessoal Tô mais uma vez aqui, ó Na feira de dois riachos da Lagoa Pessoal, vamos fazer uma pesquisa Pesquisa das garotas para vocês ficarem informados, certo? Vocês que estão prestando de ir, comprar e vender Estou sabendo do preço, né? É só vocês que tenham inscrito no canal Se tiverem gostando, se inscrevam, pessoal Compartilhem o vídeo com os amigos aí Vai deixando que eu venho para o seu canal Ative o sininho das notificações, beleza? Lembrando a vocês que a filha aqui É dia de quarta-feira, o dia 9 de outubro de 2024, né? Mas não é que o forte abraço para tomar um pouco Acho que nem o pessoal do Pernambuco Da Paraíba, do Rio Grande do Norte Do Estado da Lagoa Turma boa do Sergipe, da Bahia De Minas Gerais, Rio de Janeiro São Paulo, Ceará, Maranhão Mato Grosso Olha É isso aí Curta o vídeo e compartilha com os amigos aí, pessoal E vamos passar o preço de tanto no vídeo para vocês aí Já passei umas aí do nosso amigo Paulo Eu preciso de uma E tem aqui do nosso amigo Do nosso amigo Calvo Alcante Está aqui na feira também hoje aqui, certo? Olha para aí, ó Calvo Alcante, tudo no Rio de Palete aqui? É, tudo e aí Tem quantos aqui? Aí é do rapaz, hein? Botou aí, né? Essa examina Mas só o preço, não? Não, não deixou o preço, não Deixa o preço, não? Isso aí É negozário? Graças a todas essas duas aqui É, essas duas aí É a conta aqui A gente vai vender para 4 mil contas aí A dois mil A dois mil? A dois mil aí Olha aí, pessoal E aí, chinelo? A primeira A dois mil, a primeira A dois mil, a primeira A dois mil, a segunda A dois mil, a segunda Tá nas bases aí, viu? Vai É luxo Faz duas vaquinhas bacanas aí, ó Olha, deu vinha bacana Essa pretinha aí, ó Olha Dois mil, a dois mil, a dois mil elas A dois contas cada uma Isso É isso aí, pessoal É luxo, viu? Vou deixar a conta aí Essa amiga que tá vacana aí Se a gente tem interesse aí Liga para ele aí, certo? Liga para ele que vai ser no preço aí, pessoal Beleza? Agora aqui é luxo, viu? Vê para aí, ó Vê para aí, ó Bota no rio de primeira qualidade Aqui do nosso amigo Paulo Ricardo Vê para aí, olha Olha Vê para aí Vê aí, vê aí Boa, primeira, primeira Olha Vê Olha Vê para aí, vê para aí Ô, Dadinho, o preço delas é a conta, Deda? É a conta do elas? A dois e quinhentos A dois e quinhentos Olha para aí Vê Bota no rio de luxo, pessoal A dois mil e quinhentos reais aqui do nosso amigo Tinha onze arroba, uma pela outra aí Onze, né? Vê, cegado E gorda, né, Deda? Gorda e boa, Pia E olha o bala das bichas Boa Vê, vê Olha para aí Boa É boa, né? É primeira qualidade, Deda, ó Olha o bala das bichas Bota no rio, tudo da mesma cor Ó, tudo no tamanho só Tá vendo aí, ó É só mercadoria de primeira qualidade, viu? Olha Ó, Deda, amanhã tem o preço de venda aqui? Tem, tem o preço, tem E tem o preço, pessoal, ó É só ligar aí para o nosso amigo Paulo É só ligar para o nosso amigo Paulo Ricardo aí Começa o que ele no preço aí, ó Tá vendo aí? Olha Olha aí, pessoal Masgar uma vaquinha bacana aqui do nosso amigo Leandro Olha Vai fazer uma vaquinha de beijo aqui, pessoal, né? Só dar um trato legal nela, ó Tem essa aqui, ó Ô, Leandro Essa aqui é quanto? Essa é para render por mil contos E aquela outra lá, apetindo lá Mil e duzentos Mil e duzentos Mil e duzentos, pessoal Viva aí Mil e duzentos Vamos ver a direita Bora, 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 bora Bora, bora Olha aí É luxo Só dar um trato legal nela, pessoal, né? Medicamentozinho, tem que medicar Salzinho nela para afinar esse pelo, né? Olha Aí vai ficar uma garrota de luxo Essa aqui é a mesma coisa também, ó É isso aí Só mercadoria de primeira qualidade, né? Vamos tomar umas garrotinhas bacanas aqui, ó Essa de usa de pintadinha, gente? Boa Seria as pintadas aí Seria as pintadas É a quanta de luxo aí? Seria as pintadas Seria as pintadas A mochinha amarelinha Amarelinha E essa de pontinha, gente? E essa de pontinha É a quanta das garrotas? A mil e oitocentos e cinquenta aí A mil e oitocentos e cinquenta? Olha aí Olha o primo ver aí, ó Essa garrota bacana, mil e oitocentos e cinquenta Com o amigo que está comando aqui, vem por aí Agora é luxo, viu? Olha A mil e oitocentos e cinquenta é o valor E essa novelha grana aqui? Foi vindo em dia O que foi valendo em dia dessa? Foi vindo em dia 2400 2400, né? Olha aí Agora é luxo, viu? É o vizinho lá, o vizinho lá O que é que você quer fazer o contato? 82 Cranagoras 98165 1314 Só ligar, fala com o Dudu Só ligar Só ligar aí para subir o Dudu aí, ó E é isso aí É luxo Caradão de luxo Pessoal, isso é mais um vídeo das garrotas, né? Mostrando para vocês aí, para vocês as garrotinhas aí, certo? Hoje, com poucas garrotas na feira, pessoal As garrotas sumiram da feira, né? Não vieram Certo? Pessoal, estão comprando bastante, né? Quem está comprando, está segurando Não está querendo vender Mas é assim mesmo O que tem, a gente mostra, certo? Tem umas garrotas que é para piada já para leite Tem outras que é um pouco leite Mas a gente não deixa de mostrar, beleza? Curso e veja o pessoal que compartilha com os amigos aí, certo? E até a próxima, se Deus quiser, beleza? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau